Fala pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre os fluxos financeiros no processo da globalização, o chamado capital sem pátria. Como assim capital sem pátria? De fato, devido aos processos da organização do capital financeiro, ele acaba não tendo exatamente uma localização, não se sabe exatamente aonde ele está, para onde ele vai, como ele se organiza. Assim, todo o capital, que quando a gente fala de capital financeiro, ele não vai levar em consideração simplesmente o dinheiro, mas sim a todo tipo de riqueza. O ouro, a questão do próprio dinheiro, ações, letras de câmbio, enfim, diversos aspectos que acabam sendo importantes aí para a transferência de valores e de capitais de um país para o outro, de uma organização para outra, de um país para outro. Assim, então, as telecomunicações e o processamento de dados revolucionaram aí e ainda revolucionam o mercado financeiro. Se a gente parar para pensar numa bolsa de valores antigamente, antigamente era um grande salão onde tinham diversos corretores ali discutindo e o tempo inteiro com telefones na mão, comprando, vendendo, compra aqui uma ação, venda aqui, compra aqui, compra lá. E isso acontecia num determinado salão onde tinha momento para abrir e para fechar, por exemplo, aquela bolsa de valores ou aquele mercado. Agora, esse capital com o uso das telecomunicações e do processamento de dados, ele é totalmente digital. Hoje não existem mais os movimentos, a gritaria de uma bolsa de valores, pois é tudo digitalizado e ele pode estar em qualquer lugar do planeta fazendo negociações naquele momento. Essas são as principais características aí desses fluxos de capitais financeiros, esse fluxo justamente do dinheiro, da riqueza passando de um lugar para o outro. Esses centros de poder econômico da atualidade, eles se concentram e se dispersam continuamente. E quando eles se concentram, é devido ali a uma demanda existente de alguma situação. E quando eles dispersam, é porque existe uma oferta muito grande em alguma outra situação. Agora, vamos entender esse processo de oferta e demanda. Isso é o que vai controlar, principalmente, todas as características desse processo de despatrialização desse mercado financeiro, desses fluxos econômicos. Vamos entender da seguinte maneira. Se eu tenho, por exemplo, um giz e todo mundo precisa desse giz, significa que eu vou vender ele para quem me oferecer mais dinheiro. Em compensação, se todo mundo tem giz e somente eu quero comprar, eu vou comprar da pessoa que me vender mais barato. Então, além da oferta e da procura, uma das premissas básicas da economia, ela está continuamente também pregada nesses fluxos financeiros, nessa despatrialização, nessa mundialização do capital. Dessa maneira, então, podemos entender que determinado país, quando cria uma política econômica diferenciada, acaba atraindo muito capital para aquela região, para aquela situação. Da mesma maneira, quando há um erro na maneira de gestão de um governo, de uma política econômica, todo esse fluxo tende a fugir devido a essa característica da lei da oferta e da procura. E mais ainda, devido a esse aqui, o capital especulativo. Há a diferença que esse capital especulativo, ele tem muito a ver com a crença das pessoas. Como assim, crença das pessoas? Vamos entender? Mas primeiro, vamos entender como é que funciona o capital produtivo. O capital produtivo, ele sempre é aquele lucro, o dinheiro, a riqueza produzida através da atividade, seja ela agrícola, industrial ou do comércio e do serviço. Esse tipo de capital é aquilo que vale o produto do qual você trabalhou, daquilo que você fez uma determinada atividade. A produção agropecuária é justamente o capital produtivo da agricultura, da pecuária. O produto industrializado é o capital produtivo existente ali relativo ao trabalho industrial. A prestação de um serviço ou o serviço realizado vai ser justamente ali esse resultado do capital produtivo justamente do setor terciário. Agora, tudo isso tem a ver com o valor da mão de obra, com o valor daquilo que é necessário em determinado momento. O capital especulativo, ele vai daquilo que as pessoas acreditam que esteja valendo. Quando eu tenho o giz, mais uma vez, e todo mundo acredita que esse giz, por mais que esteja valendo R$1,00, digamos assim, a gente sabe que o valor de produção dele foi R$1,00 e isso que está sendo válido no mercado. Mas esse aqui é o giz que o professor está fazendo a gravação das videoaulas, eu estou fazendo as pessoas acreditarem que este giz vale muito mais do que qualquer outro giz. Esse crédito que eu estou fazendo as pessoas acreditarem chama-se capital especulativo. Quanto mais as pessoas acreditam que isso aqui vai trazer valor, vai agregar algo a mais para ela, eles vão ter um valor a mais, eles vão pagar mais para ter esse produto. Só que esse capital especulativo, apesar de aumentar o preço dos produtos, ele pode também diminuir o preço dos produtos abaixo, inclusive do seu próprio preço de que ele vale no capital produtivo. Vamos imaginar que, ao invés de ser um giz que as pessoas querem muito ter, é um giz que ninguém quer ter, pois ele lembra algo ruim, uma situação, um evento que aconteceu que acabou tendo nele aí uma lembrança triste. Então as pessoas não vão querer comprar. A tendência, se eu quero vender esse giz, é que eu venda mais barato que eu puder. E às vezes o preço de custo da produção desse giz aqui vai ser ainda maior do que o preço que ele realmente vai valer. Então esse capital especulativo, ele varia muito, tanto para cima quanto para baixo. Porque é o preço com o qual as pessoas estão acreditando que isso vale. E isso é que depende muito desse sistema. O sistema hoje em dia das bolsas de valores, dos sistemas de transferência de crédito, das moedas digitais que estão tão em moda ultimamente, acabam sendo essa situação. É o crédito que as pessoas têm sobre determinada situação. As pessoas compram dólar, por exemplo, para poder viajar, porque é uma moeda que as pessoas acreditam que o mundo inteiro dê valor a ela. Ninguém vai comprar a moeda do Afeganistão para viajar, por exemplo. Porque nem todo mundo vai aceitar. Então esse crédito, essa aceitação faz com que os produtos e até mesmo as moedas aumentem e baixem de valor. Hoje existe uma cotação do dólar, ou cotação do euro, por exemplo, justamente porque as pessoas precisam dessas moedas para realizar trabalhos, comércios internacionais com elas. Se amanhã surge uma nova moeda, que vai ser a principal moeda para o comércio internacional, essas duas muito provavelmente vão perder o seu valor. A cotação vai ser cada vez menor. E isso acaba gerando um crescimento e também a derrocada de muitos países, muitas organizações. Bom, basicamente eu fico por aqui falando sobre os fluxos financeiros na globalização. Eu espero que você tenha entendido essa aula e eu desejo a você um bom momento de estudos. Muito obrigado por ter assistido essa aula aí. Tchau, tchau!